O que podemos ver na indústria educacional é que o aprendizado e a capacidade de ter contato com seus alunos durante a vida é transformando a indústria educacional. Quando falamos em realidade aumentada, realidade virtual, creio que já não estamos a falar de um futuro próximo, estamos a falar de um presente que é bastante real. Realidade virtual permite-nos também manipular objetos reais. O IKPS foi desenhado para inspirar e promover a aprendizagem com o propósito de promover novas oportunidades para as gerações atuais e futuras. O Digital MBA foi criado precisamente para proporcionar mais escolas, novas escolas para as escolas. É um MBA nativo digital. Nós criámos o E72 para resolver problemas e temos excelentes resultados. Através do E72 conseguimos uma maior celeridade e um maior rigor. Uma maior sustentabilidade. Uma maior produtividade. Conseguimos estar mais próximos e com uma maior qualidade. Iniciámos o projeto ASAN, aprendizagem socio-efectiva, na escola global, que se revelou essencial para a regulação das emoções dos nossos alunos em tempos de pandemia. A transformação da escola assenta sempre nesta ideia de tornar os nossos alunos, o cidadão, que chamamos o cidadão federal, mais capazes e mais fortes. Falou o que fazer com os miúdos que estavam a perder, neste caso, o terceiro período letivo do ano. Portanto, acabava o ano, não acabava o ano. Vamos fazer uma coisa em conjunto que vai ser da maior importância para a sociedade portuguesa. E foi aí que nasceu o Estudo em Casa. Portanto, um trabalho em conjunto entre a RTP e o Ministério da Educação. É porque estou convencido que a educação vai ter nos próximos 10 anos uma revolução muito grande. vai mudar mais nos próximos 10 anos, estou convencido, do que nos últimos mil.